Se você está disposto a mudar a sua vida financeira, aprender a poupar dinheiro, continua aqui conosco porque agora eu vou conversar com o economista e também professor da FURB, Ralf Marcos Emk. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Vanessa. Ralf, bem-vindo para a gente falar de dinheiro, finanças, um assunto que estava na nossa reportagem, que a gente acabou de acompanhar, de um jeito descontrolado da doença do consumismo, mas para quem quer dar os primeiros passos para guardar, para poupar? Como que a gente começa organizando a nossa vida financeira, professor? Como a matéria bem tratou, existe um componente psicológico. Eu poderia começar aqui com uma exposição, que cada família tem que ter um orçamento, que a gente deve poupar um certo percentual da renda, fazer esse controle, financeira, mas existem coisas que venham antes, exatamente que é esse sentido de um comportamento. A gente está falando até na área de economia, nós temos um ramo chamado finanças comportamentais. Porque a gente tem aquela ideia do homem racional, que vê, processa informação e toma decisões racionais, mas não é bem assim que acontece. Nós temos, sem dúvida, alguns problemas na nossa sociedade e, sem dúvida, o consumirismo, que é um problema que foi exposto nessa reportagem, que impede que as pessoas tenham uma vida equilibrada. Então, esse é o ponto que a gente coloca muito em questão. Primeiro, o problema é que todas as pessoas, quando nascem, eles vão estar em uma família e vão nascer em uma certa condição socioeconômica, nível de renda. Você pode nascer muito pobre, pode nascer numa classe média baixa, média média, média alta, ou ser muito rico. Mas, a partir daí, sem um plano de vida, onde você organiza exatamente o que você quer no futuro, estabelece metas, você pode sofrer exatamente alguns problemas que foram colocados até nessa reportagem. Então, o que nós chamamos até de consumo conspico. 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 E também uma emulação social. São duas coisas muito interessantes. O consumo conspico é exatamente externalizar, às vezes, uma riqueza que você não tem. Em primeiro, talvez, várias condições, como a aceitação social, muitos problemas que foram colocados na reportagem, talvez... Por exemplo, sua professora, seria assim, comprar um carro muito além do seu orçamento, para mostrar, de certo, um status social, alguma coisa assim? Exatamente. Temos alguma condição. Aí tem uma coisa bem delicada, porque, inclusive, conheci consultores, por exemplo, que tinham um carro mais simples, mas não fechavam grandes contratos, simplesmente porque ele se apresentava, quando ele ia no cliente, com um carro mais simples. E a pessoa interpretava. Bom, será que essa consultoria vale a pena? Agora, se eu chegar com um baita carrão importado, fazendo uma emulação... E aí fazia um investimento que nem podia, muitas vezes... Mas uma emulação de sucesso, eu fecho um bom contrato. Olha, às vezes são coisas, assim, bem interessantes na emulação social, do que a sociedade também encara no seu grupo, onde você pertence. É lógico que esse consultor pode fechar melhores contratos, se ele investir mesmo endividado, né? Externalizando alguma coisa de riqueza, se ele tiver isso no projeto. Investir na imagem dele, digamos assim. Outra coisa é você fazer isso simplesmente para ser aceito em um grupo social, não tem objetivo, você só vai se endividar, nunca vai poupar. Lógico, se você vai sempre diante da condição de renda que você tem, você nunca vai conseguir nenhum resultado com isso, né? Então, por isso, isso é um perigo, além disso, quando você quer, nesse consumo, com os picos, nessa emulação social, externalizar alguma coisa que vai te impedir que realmente você consiga um resultado. O que a gente percebe, então, professor, é que, por exemplo, numa única família pode ter comportamentos diversos, né? Essa relação com o dinheiro. Isso. E aí, qual o primeiro passo, então, para quem quer, de repente, se desvencilhar de uma história familiar de muito consumo, ou de não poupar, e que quer organizar sua vida financeira a partir de agora, que está nos acompanhando, qual é aquela dica para dar o start? É. Realmente, é fazer uma reflexão muito profunda, e isso significa sentar até, porque na família você pode ter várias pessoas com comportamentos diferentes, né? O pai é mais poupador, a mãe é mais gastadora, os filhos... Acontece mesmo. Querem, exatamente, diante de influências na escola, né? Então, você tem que colocar um pouco, exatamente, do que a gente fala de educação financeira, né? Explicar. Eu acho que tem muitas referências hoje, no mundo atual, para evitar essas armadilhas, e realmente, se não houver concordância na própria família, né? Nesse entendimento, e botar alguns projetos de vida. Eu acho que estabelecer metas, né? A partir dessa discussão, para o primeiro ano, o segundo ano, o que cada um tem na sua vida, no seu emprego, no que está estudando, ou seja, né? Colocar que nós temos algumas condições que a gente tem que atender, e a gente tem que se financiar, e isso é uma coisa que lá, a economia agora, eu acho que na semana passada, deu uma aula agora sobre o consumo dos dois períodos, né? O presente e o futuro, né? Quer dizer, se você opta por apenas contrair dívidas, o Brasil não é realmente o país mais adequado para isso, porque as dívidas e juros são extremamente altos, mesmo que os juros na aplicação sejam bem menores, é uma estratégia que você tem de realmente não trocar o teu consumo presente, que pode ser maior, certo? para um consumo menor no futuro, ainda mais que a gente tem hoje graves problemas no nosso futuro, da própria previdência, né? Porque hoje as pessoas vão se aposentar mais tarde, e tem condições mais difíceis de fazer isso. E quem está nos assistindo, professor, e que tem dívidas? Tem ali alguma dificuldade, ainda tem financiamentos, pendências, como faz para organizar as finanças e dar esse passo para guardar? Bom, as dívidas ainda são estatísticas, né? Que são, inclusive, anunciadas no Banco Central, que é o endividamento das famílias, né? Existem diversas categorias. É óbvio que eu não estou aqui colocando que qualquer tipo de dívida é ruim, certo? Qualquer tipo de compra é ruim, nada disso, né? Estou falando do excesso desse endividamento, que compromete até o equilíbrio, né? Até psicológico das pessoas, nesse sentido, né? Quando a pessoa contrai, realmente, nessa armadilha, dívidas maiores, né? Realmente ela tem que procurar uma assistência jurídica, certo? Uma assistência, inclusive, de alguém que dê uma assessoria adequada para renegociar isso, né? Porque é uma situação que, sozinho, às vezes, a pessoa não consegue resolver, certo? E o pior é adiar... Não adianta, digamos, guardar o dinheiro e deixar as dívidas atrasando, né? Exatamente, deixar as dívidas atrasando. Porque, se você entrou na armadilha, por exemplo, do cartão de crédito e outras questões mais, não soube tomar as decisões, né? Nada melhor que procurar uma orientação de alguém especializado para, realmente, sair dessa situação e voltar, né? Vamos dizer assim, a uma normalidade psicológica e da vida, né? E repensar tudo que... Porque muitas pessoas que ficaram até com sete, oito cartões de crédito, tiveram que quebrar todos, né? Para ter um controle. E olha que não eram pessoas pobres, eram pessoas, às vezes, que a gente vê que tem um certo nível de classe, mas, talvez, num momento da vida, esse consumo, vamos dizer assim, até do ponto de vista psicológico, né? Ele é uma vazão de uma frustração, né? Que a pessoa, às vezes, tem. Ou falta alguma coisa, ou tem um sentimento ali, né? Que precisa ser resolvido. Exato, e realmente, aí, a questão é mais psicológica. Nas famílias normais, é uma questão mais racional, né? Que, realmente, a gente tem que orientar esse plano de vida, pensar no futuro e não viver apenas o presente do dia a dia, porque a vida levada ao léu, simplesmente, ninguém sabe para onde ela vai parar. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. É para dar aquele pontapé inicial para quem está querendo se organizar nas finanças, para que procure primeiro a organização das dívidas, para depois fazer o seu planejamento e olhar com essa reflexão, né? Com esse olhar de que o comportamento de consumo também precisa ser considerado nessa organização, né? Sim, e muito cuidado, só para finalizar, com essas promessas fáceis. O que eu vejo hoje, né, é pessoas prometendo investimentos onde você vai ficar muito rico. Eu conheço alguns aí que, em determinados mercados, acumularam rapidamente, mas isso não é consistente, tá? Então, quando a gente olha as alternativas, né, aonde poupar e aonde realmente obter uma renda extra passiva, né, você não pode entrar em meras especulações, e isso, sem dúvida, sempre é perigoso, e isso é cíclico e, de vez em quando, acontecem as tal das pirâmides e promessas muito fáceis, e isso está sendo muito comum. Então, cuidado com isso. Ficou alerta. Mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com o Ralf Marques Enck, que é economista e professor da FURB. Obrigada, professor. Valeu, Vanessa. Tudo bom.